Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão Sei que cê não entende bem, sempre foge quando namora Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca, minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina, me assassina, me beija na boca, minha mulher